Salve, Nação Corintiana! Começando mais um vídeo aqui pra vocês no Caió Batimão. E em tempos de Copa América, nada mais justo que a gente tentar relevar um pouco o tema entre Corinthians e Copa América. Então vamos falar um pouco sobre ex-jogadores do Corinthians que estão atuando nesta Copa América de 2019. Vamos começar então pelo Uruguai, que venceu o Equador na sua estreia ontem na Copa América por 4x0. E o primeiro gol foi marcado pelo ex-corintiano Nicolás Lodeiro. Nicolás Lodeiro, que passou pelo Corinthians em 2014, não teve uma passagem muito boa, também não foi uma passagem muito apagada. Ele era utilizado até que bastante pelo técnico Mano Menezes. Só que com a chegada do Tite, com o retorno do Tite em 2015, Lodeiro acabou perdendo espaço e acabou sendo negociado e vendido para o Boca Juniors. Vamos então agora para a seleção do Paraguai, seleção do Paraguai, que contém o nosso eterno general Fabián Balbuena, zagueiro que passou pelo Corinthians entre 2016, 2017 e até o meio da temporada de 2018. Balbuena que foi bicampeão paulista e campeão brasileiro, sendo uma das peças fundamentais do Corinthians e daquele time invencível do Fábio Carilli, ao lado do zagueiro Pablo. Agora a gente vai para um dos meus maiores ídolos da história do futebol. Vamos para o país do Peru. Lá que contém o maior jogador da história do Peru, segundo os peruanos, porque lá eles glorificam Paolo Guerreiro como Deus. Eles glorificam Paolo Guerreiro do mesmo jeito que o argentino glorifica Diego Maradona. Paulo Guerreiro que teve uma passagem absurda pelo Corinthians, na minha opinião. Absurda até o seu final, sendo irônico. Em 2012, chegou para ganhar o Mundial de Clubes fazendo os dois gols do título do Corinthians. O gol na semifinal contra o Al-Ali e o gol decisivo na final contra o Chelsea. Guerreiro que também ganhou o Campeonato Paulista de 2013, juntamente com a Recopa Sul-Americana, fazendo gols na final. Guerreiro que teve aquela saída conturbada do Corinthians, que ao meu ver, a única coisa que ele errou foi falar que no Brasil ele só jogaria no Corinthians. Mas, para mim, Paolo Guerreiro é um ídolo no futebol, para mim, porque no Corinthians muitos jogadores foram ídolos. Mas Paolo Guerreiro jogou muito e deixou sua marca aqui no Clube Alvinegro. Agora vamos para a seleção que tem mais ex-jogadores corintianos, que é a seleção do Brasil, é claro. A gente começa na zaga com o Marquinhos, Marquinhos que foi revelado na base do Corinthians em 2011, campeão da Copa São Paulo, vendido para o Roma em 2012. Depois disso, ele foi para o PSG da Holanda e hoje é um titular absoluto da seleção brasileira. E também outra cria do terrão, que teve uma passagem muito rápida pelo Corinthians, subiu e já foi vendido para a Europa. É o atacante William, que foi convocado no lugar do Neymar para usar a camisa 10 nessa Copa América de 2019. E, por último e mais importante, o técnico multicampeão Tite. Tite que assumiu a seleção brasileira após deixar o Corinthians em 2016 para classificar a seleção em primeiro lugar para a Copa do Mundo de 2018. E tendo a chance esse ano de conquistar em casa mais uma Copa América para a seleção brasileira. Enfim, nação corintiana, esse foi mais um vídeo aqui no Cagal Batemão. Não esquece de deixar o seu like, like aqui embaixo no vídeo, se inscrever no canal, tem um botãozinho de se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos corintianos, que é de extrema importância, tá bom? Tamo junto sempre, valeu, é nóis e vai Corinthians! Tamo junto!